A ciência, ela é a busca pelo conhecimento. É essa busca que leva a saltos. E nós precisamos pensar a nossa ciência não só do modo que se faz lá fora, mas pensar como a gente faz aqui, com a nossa cara, com o nosso jeito. O cientista, ele é um resolvedor de problemas. Em alguns países, o destino de uma pessoa que faz doutorado, a menor porcentagem é IVRA Academia. A maior porcentagem vai trabalhar nas empresas, nas indústrias. Porque aí você pega um cara que tem um doutorado em Física Teórica e coloca ele dentro de uma empresa e dá um problema pra ele. E esse cara tem formação, a formação que ele precisar. Ele vai aprender porque aí é uma pessoa que tem uma capacidade de aprendizado muito boa também. Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem que quando o cara não dá certo, por exemplo, na Alemanha, ele vai trabalhar numa empresa. Ah, fez doutorado, não conseguiu virar professor numa universidade. Termina indo ganhar quatro vezes mais e trabalhando numa empresa. A ciência no Brasil, ela é tão fundamental, muitas vezes as pessoas pensam que é somente para desenvolver novas tecnologias. Não. Tem coisas muito mais simples. Por exemplo, quando nós importamos vacinas, qual a garantia que você tem que uma vacina vai funcionar? É porque nós temos pessoas aqui no Brasil que pesquisam na área que são capazes de atestar se aquelas vacinas estão realmente funcionando. Simplesmente a nossa capacidade de importar requer que nós tenhamos pesquisa. Senão, nós estamos abrindo mão da nossa soberania. Agora, se nós queremos fazer uma pesquisa que realmente faça mudanças, que quebre paradigmas, que traga um bem-estar social, que sirva para que governos tomem suas políticas públicas de forma correta, coerente, que resultem em benefícios para a sociedade, então é preciso de ter um investimento de longo prazo. Bom, aqui no início do laboratório foi assim, a gente não tinha recurso para a parte experimental, a gente explorava muito a parte computacional e publicava nesse sentido. Hoje, a gente consegue ter uma infraestrutura também para a parte experimental e consegue ajuntar as duas coisas, que é a maior contribuição dentro da área, quando você consegue ajuntar esses dois livros e até ter resultados que têm uma aplicação transnacional, ou seja, você começa a enxergar o que o resultado do seu trabalho pode influenciar, por exemplo, nas aplicações da medicina. É possível produzir tecnologia e ciência boa aqui no país também, muitas dessas coisas que são importadas podem ser feitas aqui. Por isso que a gente busca parcerias para deploy isso na sociedade. Por exemplo, com a Petrobras, a gente tem um sistema de vigilância mesmo que a gente está desenvolvendo e lá a gente faz detecção de equipamentos de segurança, se a pessoa está usando os equipamentos de segurança necessários, a gente identifica a pessoa para saber se ela está no local correto. O Brasil é capaz de gerar tecnologia e ciência de ponta também. Pasteur dizia assim, não existe ciência pura e ciência aplicável. Existe a ciência e as aplicações da ciência. Não é bom as pessoas prestar atenção só no que a universidade produz de aplicações da ciência. Primeiro ela produz a ciência que se reflete na aplicação da ciência, mas ela produz os mestres e doutores que vão fazer essa aplicação, o desenvolvimento nas startups e nos institutos e etc. E ela produz os profissionais. O pessoal acha que vem médico de onde? A gente forma a gente antes de mais nada. E para formar melhor, a ciência é muito importante. Quando você consegue ter pesquisa, você força o docente a estar lá na frente. A gente ensina coisas na sala de aula para o médico que não está no livro-texto. Essa é a sensação de você estar fazendo pesquisa e ensino juntos. Todo o meu desenvolvimento profissional só foi possível porque houve um investimento público em cima de pesquisa e em cima de educação. Sem isso eu não seria nada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos. Eu tenho certeza que se eu não tivesse tido esses investimentos, eu não estaria aqui hoje. Então eu tive bolsa de iniciação científica, que permitiu que eu continuasse meus estudos. Eu me mantive com a bolsa de iniciação científica. Inclusive eu mantive meu irmão. Depois que eu terminei minha graduação, eu fui para o mestrado. A minha esposa veio, né? Então eu consegui me manter e manter a minha esposa nos primeiros anos com uma bolsa de mestrado. Depois vem bolsa de doutorado, vem pós-doc, né? Tanto a educação quanto a pesquisa, se não tiver investimento, a gente para. Os estudantes têm a importância multiplicadora do trabalho, né? Até para outras vertentes, outras linhas de pesquisa correlatas a essa que a gente desenvolve aqui. A pós-graduação integrada com os laboratórios de pesquisa é a grande jogada para nós. O país funciona assim, a universidade pública brasileira, eu acho que é uma das melhores. Hoje o Brasil está entre os que mais produzem. Em ciência, as publicações mostram isso. Grande parte se deve à interação com a pós-graduação. O cientista brasileiro, ele é muito forte, né? E a gente trabalha sob todas as dificuldades impostas pela situação do país, mas a gente não desiste. Sob condições precárias, nós estamos entre os países que mais produzem ciência do mundo. Se você equiparar as condições de trabalho, nós fazemos muito mais com os poucos recursos que temos. Tanto computacionais como experimentais. E se você não tiver esse recurso para trabalhar, a sua pesquisa, ela vai ficar para trás, né? Então eu acredito que o Brasil, ele faz milagre com as condições que nós temos. Se a gente não tem os estudantes, a pesquisa no Brasil morre. E se esse investimento em bolsas de estudo e melhora das condições para os estudantes acaba, a gente tem a fuga de cérebros para fora do Brasil procurando oportunidades de pesquisa melhor. O meu próprio exemplo é um exemplo de que sem investimentos em educação, não é possível que um pobre saia de uma condição ruim e consiga melhorar a sua vida através do estudo. O estudo é a única coisa que salva no mundo onde as pessoas têm poucas oportunidades. Cabe ao governo não só definir as políticas públicas, como fomentar esses recursos. Muitas vezes as pessoas falam que nos Estados Unidos é empresa privada que investe em pesquisa. Nas universidades americanas, 70% do fomento à pesquisa vem de recursos públicos. Agora, quando você olha no país como um todo, como há muita pesquisa sendo desenvolvida das indústrias, aí sim, em relação a todo o investimento que é feito em pesquisa nos Estados Unidos, aí sim, esse recurso vem do setor privado. E mesmo em 2008, quando os Estados Unidos passaram por uma das maiores crises depois da queda de bolsa de valores em 1929, uma das estratégias para sair da crise foi aumentar os recursos para a ciência, para a pesquisa científica. O desenvolvimento das pessoas tem que passar pela educação. Uma educação com boa base de respeito internacional também passa muito pela ciência. Eu acho que a gente tem que valorizar isso, dar importância a isso, logicamente sem esquecer outras áreas, mas é fundamental que a gente tenha uma política de educação que envolva muito a ciência no país. Hoje, a maioria pensa muito no imediatismo. Às vezes, esses resultados não vêm de imediato, mas você tem que persistir no caminho. Desistir é sempre o caminho mais fácil. Acho que a ciência é imprevisível, inclusive dos resultados. O doutor Ias Martins Ferreira resumia do seguinte. Quando você faz um experimento e tudo acontece exatamente como você acha que devia ser, desconfia, tem algo errado. Então, nem sempre a gente acerta, é o contrário. E não é o erro a pior parte. É quando a gente erra que a gente aprende mais. Essa é a parte que a gente desenvolve muito mais rapidamente, por exemplo, outros conhecimentos que não estavam previstos na hora que você estava pensando em fazer um determinado projeto, uma determinada linha de pesquisa. Então, a gente não tem ideia. Aí você começa com um determinado objetivo, atinge até esse objetivo, mas os resultados colaterais são até mais importantes. Aí você começa a criar novas linhas de pesquisa, novos estudos. Tem alunos que vêm para cá, acabam indo para um estudo que derivou o trabalho dele. Ele sai daqui e vai montar um laboratório em outro lugar, numa outra linha. Correlata a nossa, mas com outro objetivo diferente. Então, isso que é importante. A universidade, com investimentos para a ciência, para a tecnologia, ela é multiplicadora. A universidade, com investimentos para a tecnologia, ela é multiplicadora.